Vamos, então, partir para a equação de primeiro grau. Primeiro grau. O que significa uma equação de primeiro grau? Equação de... O rapaz perguntou ontem, é que eu não consegui responder. Perguntou, professor, dentro da sua plataforma, tem acesso a essas listas de exercício? Essas e muito mais, né? Todos os módulos dos nossos cursos têm lista de exercício para praticar. Todos. Por quê? Porque só aprende, de fato, quando você pratica. Quando você coloca o HB em ação. Você sabe o que é HB? Não. Daqui a pouco eu vou falar para você o que é o HB. Daqui a pouco. Então, vamos lá. Equação... Hã? Tecnicador HB. Equação de primeiro grau. 4x mais 12 igual a zero. O que é uma equação de primeiro grau? É uma equação onde a minha incógnita está elevada ao expoente 1. É uma equação de primeiro grau. Tá? E uma equação de primeiro grau, ela pode ter, no máximo, uma resposta. Uma. E como que eu resolvo uma equação de primeiro grau? Isolando o meu x, igual eu fiz no anterior. Então, beleza. Essa equação de primeiro grau. 4x é igual, 12 está somando, vai para o outro lado, subtraindo. Eu já vou fazer direto agora. 4 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Do menos 12, dividido por 4, 12 dividido por 4, 3 sinais diferentes negativos. Acabamos de resolver mais uma equação. Quer tirar a prova real? Pegue esse 3 negativo e coloque o item x. 4 vezes menos 3, menos 12, mais 12, zero. Graças a Deus. Ainda bem. Ainda bem. Aê! Parabéns, parabéns. E se você já é aluno há mais tempo, fala aí. O que você acha da Helping? Tem te ajudado? Você aprende lá na plataforma? Você consegue tirar suas dúvidas lá nos grupos? Coloca aí. O que você acha da Helping? A melhor aquisição que eu fiz em 2023. Valeu, Gostinho. A Márcia perguntou aqui. Eu arrepio quando eu recebo essas mensagens. Como faço para ser Helping? Márcia, segura que ainda hoje você vai descobrir como faz para ser Helping. E uma grande surpresa para vocês e para o Japito. A do Japito vai ser demais. Vocês vão adorar. Luiz, professor, já fiz curso na Helping excelente. Pode confiar. Valeu, grande Luiz. Vamos lá. 4x igual a 24. É uma equação de primeiro grau? É. Por quê? Porque o meu x está elevado a 1. Então, o que eu vou fazer essa daqui? 4 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, x é igual a 24 sobre 4. Ou vamos fazer mais passo a passo. Qual a operação contrária da multiplicação? Divisão. 4 dividido por 4, 1. Então, 1 vezes x, x. 24 dividido por x. 24 dividido por 4. Quanto que é 24 dividido por 4? 6, 12, 18, 24. 6. Acabou de resolver. Mais uma equação. Esse aqui é muito simples. É só para mostrar a questão que você pode dividir todo mundo. Mas vamos evoluir. Vamos evoluir. Equação. Menos 8. x menos 12 é igual a menos 12. Ou meu, igual a 12 positivo. O que eu vou fazer aqui? Vou isolar o meu, x. Ele vai ficar sozinho no meu lado esquerdo. Então, menos 8x é igual àquele 12 que está lá. Esse 12 que está subtraindo, vai para o outro lado, somando. Menos 8x é igual a 12 mais 12, 24. Agora, eu tenho menos 8 aqui me importunando, porque ele está multiplicando x. Eu vou passar para o outro lado, dividindo 24 sobre menos 8. Quanto que é 24 dividido por 8? Quanto que é? 3, né? 8, 16, 24. Sinais diferentes, negativo. Menos 3. Você acabou de resolver mais uma equação. Professor, como eu sei se está certo. Não é o valor que você descobriu do x? Substitui lá. Menos 8 vezes menos 3 vai dar 24 positivo, porque sinais de iguais é positivo. 24 positivo menos 12 é 12. Graças a Deus. Se não fosse por você, eu jamais conseguiria. Só consegui porque você está aqui. Se você não estivesse... Eu estaria perdido se você não estivesse aqui. Ainda bem que você está. Poderia ter resolvido de outra forma? Poderia. Você quer ver? Vou provar para você mais uma vez. Você pode fazer tudo na matemática. Você quer ver? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar todo mundo nessa equação e dividir por 2. Do meu lado esquerdo e do meu lado direito. Por 2 não, por 4. Né? É todo mundo múltiplo de 4. Menos 8x dividido por 4 dá menos 2x. Menos 12 dividido por 4 dá menos 3. 12 dividido por 4 dá 3 positivo. Ficou assim. Menos 2x é igual... 3 está subtraindo, vai para lá, somando. 3 mais 3. Então, menos 2x é igual a 6. Esse menos 2 está multiplicando, vem dividindo. x é igual a 6 sobre menos 2. Divisão. 6 dividido por 2, 3. Sinais diferentes, negativo. Dê o mesmo resultado. Você pode fazer o que você quiser, desde que você faça dos dois lados. Quero multiplicar por 2 aqui? Pode multiplicar, vai dar a melhor coisa. Dos dois lados. Colocada na raiz, dos dois lados. Elevar o cubo dos dois lados. Você só não pode... Inventar. Faça tudo na matemática. Só não inventar. Beleza? Se inscreva no canal. ...